Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam Como vem o cessamento Vem devagar, outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Eu sinto a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer é tudo Acreditar no meu amor Não será passageiro De amar em janeiro É janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro De janeiro Até o mundo acabar